Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir O bom é passar aos caminhos É ver as minhas olham, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor Eu quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo Não me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Discrever!